Saudações família! Fala para vocês, Gonçalves Verpeter, ou seja, Gonçalves Miguel Zinda. Neste vídeo vou ilustrar sobre os famosos quadros digitais e falar também sobre os seus preços. Primeiramente temos aqui o famoso quadro digital de tamanho 20, 30 centímetros. Está no valor de apenas 7.500 quadros. Também temos este famoso quadro digital de tamanho 30, 45 centímetros, que está no valor de apenas 12.500 quadros. Temos também este quadro de 40, 60 centímetros, que está no valor de apenas 7.500 quadros. E também temos este quadro maior, que de fato deixa a desejar por ser mesmo maior, de tamanho 50 a 75 centímetros. E está no valor de apenas 22.000 quadros, pois este é um quadro que vai deixar-vos a sala muito mais linda do que já é. Então, o que estás à espera? Encomende já o seu quadro, pois temos entrega grátis em qualquer parte de Luanda. Estamos localizados no Golfo, concretamente no Quimbango, dentro da Escola de Condução Alto Caneto, no terceiro andar. E estamos abertos de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. O nosso contato é 933-08-46-56. Encomende o seu quadro, pois entrega é rápido e fácil. Very Picture, imagem viva!